Bom dia! Precisamos de boas notícias. Quando lemos a Bíblia, podemos encontrar palavras que não foram traduzidas. Uma delas é Evangelho. Evangelho quer dizer apenas boa notícia. E é um significado que não podemos perder, senão perdemos o que Jesus disse e diz, fez, faz e fará. A boa notícia é que somos amados por Deus, tão amados que Jesus morreu em nosso lugar. A boa notícia é que Jesus nos ensina como viver. Nós podemos ser pessoas de cujos corações fruam alegria e paz, não medo e confusão. A boa notícia é que Jesus, embora tenha voltado para a sua casa celestial, deixou em nossa casa terreal o Espírito Santo, que nos acompanha, consola, anima e fortalece. A boa notícia é que a nossa vida tem um sentido poderoso. Se não ouvirmos a boa notícia, cultivamos uma culpa que não temos por sermos quem somos e por vivermos na sociedade que formamos. Jesus assumiu essa culpa. Se não praticamos a boa notícia, guerreamos uns com os outros em lugar de participarmos da galeria dos pacificadores. Se não vivemos a boa notícia, somos aterrorizados pela morte acontecida ou acontecer, temerosos de que tudo acaba quando nossa mente morre. Foram estas as boas notícias que Jesus comunicou e nos comunica. Feliz é quem ouve. Eu sou Israel Belo de Azevedo e o que eu acabei de resumir está assim na palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia! E aí E aí E aí E aí